Oi docinhos, tudo bem? Eu sou a Lila Basília, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar três recém-lançados produtos da Avon que eu tô amando usar e se você também usa me deixe nos comentários aí a sua opinião, o que você achou, tá legal? Olha, o primeiro produto é esse massageador facial aqui, ele tem tanto a parte de trás que é um massageador aqui um pouquinho mais, é, pra uma massagem um pouco mais, é, vamos dizer assim, mais abrangente, sabe? Aquela massagem que você vai fazer e que você vai querer eliminar, assim, vamos dizer, cravinhos que estão no nariz, então você vai usar essa parte aqui do massageador e tem a parte da frente que são certas bem macias, tá? Então eu tô usando muito esse massageador aqui, tanto pra aplicar produtos no meu rosto, desde protetor solar quando eu não quero alambuzar a mão, eu vou usar, tô usando ele e é bem legal porque o produto não fica aqui, sabe? o produto realmente, ele é absorvido pela pele e é muito bom, eu uso mesmo um protetor solar que ele é bem sequinho então assim, ele demora a absorver a pele e fazer essa absorvição, sabe? Você tem que ficar mesmo fazendo várias vezes massagem pra que o produto penetre na pele e com o massageador eu sinto que é um pouquinho mais rápido, sabe? e ele não fica nas certas, então isso é bem legal, eu gostei muito desse produto aqui é, sem contar que ele é um produto que não necessita de pilha, nem de bateria, nada disso porque o movimento é feito mesmo manualmente, tá? Com a sua mão então, esse é o primeiro produto aqui o outro produto é esse hidratante aqui, que é o Renew Sensitive+, tá? é um hidratante da linha Renew, aí, recém-lançado esse produto, gente, qual o diferencial que eu achei nele? primeiro que ele não tem absolutamente cheiro nenhum, tá? então, se você tem sensibilidade aí, a fragrância, pode ir nesse hidratante aqui sem erro segundo que ele não deixa a pele liosa ele absorve bem rápido na pele outra coisa super importante, você sente que a pele fica muito mais firme muito mais firme, gente, pela questão do protinol então, eu adorei, a pele fica bem hidratada, bem firme eu uso ele tanto de dia quanto à noite eu adoro esse produto aqui pra mim foi, é, um grande achado é, eu gostei muito da proposta, gostei muito do resultado então, com certeza, quando acabar esse meu vitrinho aqui, eu vou comprar outro e o último produto é esse batonzinho aqui que é o que eu tô usando no vídeo, tá? essa é a cor vermelho icônico é o batom hidramatique então, ele tem ácido hialurônico enfim, esse batom é um escândalo de lindo é aquela coisa, né? ele é um batom hidratante, tá? então, vai transferir sim você tem que tirar o excesso ali um pouco pra poder não manchar os dentes, né? pra você não passar por nenhum constrangimento de estar com os dentes manchados aí por conta de não ter tirado o excesso do batom é, mas é um batom que cuida dos seus lábios eu gosto muito de usar ele nos dias mais frios tanto do dia quanto à noite que eu tenho algum compromisso então, eu gosto muito de usar ele eu tenho ele em três cores e eu amo usar, tá? então, gente se você tem lábios ressecados procura usar um batom hidratante então, docinhos esses foram os produtos recém lançados aí da Avon que eu tô amando usar e que eu indico vocês a experimentarem porque com certeza vocês vão ter uma avaliação positiva como eu tive também tá legal? eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo que foi útil pra você de alguma forma se você tem alguma sugestão de vídeo deixe pra mim aqui nos comentários um grande beijo fiquem bem e até o próximo vídeo tchau 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 tchau